Hoje é dia de ter saúde, a gente recebe agora nos estúdios a minha querida amiga e nutricionista Suelen Magro. Suelen, esses dias mais quentes, nosso apetite diferente, comendo menos, tendo menos fome, tendo menos interesse pela comida. Como que a gente faz com as nossas crianças? Como que a gente aguça o paladar dos pequenos? Não deixe que eles se desidratem, comam menos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Pelo convite sempre, né? Sempre estou aqui. Sempre, você é ponta firme. Eu nunca vi pessoa mais ponta firme que a Suelen, com parênteses. Enfim, eu tenho três crianças, né? Então eu posso falar, além de como nutricionista, como mãe também. Com muita propriedade. Com muita propriedade. Já tem know-how aí, já, de tudo quanto é jeito. Tudo. Enfim, o paladar muda, eles não querem comer comida quente, então assim, o arroz, o feijão, a carninha, o purê, enfim, Eles não querem comer mesmo. Você tenta oferecer e eles não aceitam. Por quê? Porque existe aí um calor maior, né? Tanto externo quanto interno. Nós estamos com uma sensação térmica super alta. Então o que a gente tem que fazer agora pra suprir isso? Tentar as comidas geladas. Então, eu dou tomatinho, folha, cenoura, legumes cozidos mais gelados e não quentes. As carninhas, eu misturo um franguinho desfiado no meio desses legumes mais cozidos e gelados. Os sucos, os gelinhos que a gente faz com o próprio suco da fruta. Os sorvetinhos de iogurte, que aí eu tenho a proteína também. Então a gente bate morango com iogurte, aí eu coloco o filho pra fazer. Que aí já interage, a irmãzinha come o que o irmãozinho fez e tal. E assim a gente vai tentando. Toda essa parte da socialização também conta, né? Conta, não é só oferecer. É também pôr a mão na massa, né? Junto com eles. Eu faço o bolo de maçã, então assim, eles comem um bolo com mais facilidade. O bolo de banana, tem fibra, a gente coloca a veia, eu vou ensinando. Então assim, a gente tem que ir com estratégias. Isso aguça a vontade, inclusive, de comer, né? De comer. E aí ele quer dar pra vizinha. E já era aquela competição em casa? O meu tá mais gostoso do que o seu, entre os irmãos, aquela rixa. Não, porque ainda não, né? Porque elas são bem pequenas, então elas estão tranquilos. Mas já existe sobre brinquedos, sobre outras coisas, mas ainda o alimento não. Ainda falando sobre o alimento, nessa semana a gente vai comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Suelen, na sua avaliação, o alimento, ele ainda precisa ser mais democratizado? Ainda falta acesso ao alimento, a qualidade alimentar aqui em nosso país, especialmente aqui em Três Lagoas? Olha, vamos falar assim, no âmbito geral, sobre o meu ponto de vista. Eu acredito muito que a educação alimentar falta e não acesso ao alimento. Porque não importa a classe social, o que importa é a escolha do alimento, né? Então eu tenho uma classe social, às vezes, baixa, mas eu vou ao mercado e compro miojo, bolacha recheada, biscoito, refrigerante. E isso é muito mais alto valor do que eu comprar fruto, legume e verdura. É verdade. Então o que falta é uma educação de base. O que falta é a educação alimentar e, assim, entender realmente a importância do alimento in natura, do alimento de verdade, do alimento que a gente tem acesso. Que é tomate, pepino, cenoura, arroz, feijão, ovo. São alimentos básicos e que, realmente, quando a gente entra num supermercado e olha o carrinho das pessoas, a gente vê pouco isso. Assusta, né? A gente vê mais pacote e menos alimento de verdade. Pois é, e o que a gente mais escuta desses tipos de consumidores é que a pressa do dia a dia faz com que eles levem produtos já ultraprocessados, processados, semi-prontos, prontos, por conta da correria do dia a dia. Mas isso cai por terra quando a gente também observa feira e açougue, que também é praticamente tudo pronto. O que a gente vê na feira é só lavar e consumir. Sim, na verdade, o industrializado, por ter um conteúdo químico muito maior, ele tem realçador de sabor. Ele fideliza o consumidor. É, na verdade, ele vicia o consumidor. Ou ele também proporciona que você tenha uma sensação de paladar mais saborosa do que comer uma maçã. Entende? Então, isso também deixa o consumidor mais propenso a comer comidas industrializadas. A gente tem ali o glutamato monossódico, que a gente chama que ele tem o sabor umami. Então, não é amargo, não é azedo, não é doce, enfim. O que é esse sabor umami? Ele te estimula a querer comer mais. Isso. É um realçador de sabor. E ele faz com que você queira comer mais, mais no sentido de volume. Entende? Então, por exemplo, as pessoas que colocam... Onde a gente encontra isso? Paco de bolacha? Sazon. Ah. É que é usado bastante, né? Não, o que é o glutamato monossódico? É o aginomoto. Isso. Tá? Então, tudo que tem glutamato monossódico... O aginomoto é o nome comercial. Glutamato monossódico é o que tem dentro. Isso. Igual o homo, que é o sabão em pó. Isso. Entende? E esse glutamato está em todos os temperos industrializados do arsenal que você imaginar. Uhum. Então, caldo de carne, caldo de galinha, as sopas prontas, o creme de cebola e assim vai. Tanto é que na culinária dos grandes chefes ele é considerado um vilão. Porque ele dá um sabor que não existe para o prato. Não, ele mascara, compromete... Compromete tudo. O prato final, né? Exato. Você falou de vilão, me fez lembrar de uma das perguntas que eu tinha separado. O vilão desses dias mais quentes. A gente consegue eleger um vilão, os vilões, os grupos alimentares mais condenados nesses dias mais quentes? Com certeza. Então, vamos lá. O refrigerante é um? Nossa, nesse calor todo mundo apela para o refrigerante. Por quê? Porque o teor de açúcar é muito grande. Sim. E o açúcar é um veneno para o nosso corpo e não hidrata, gente. Entende? Dúvida, dúvida. Se é um caldo de cana, que é da açúcar, eu posso tomar no lugar do refrigerante e ficar tudo bem? Com certeza. Com certeza é menos prejudicial. Olha só. Mas aí nós temos que saber se você vai tomar meio litro ou 200 ml. Ah, sim. Aí eu preciso... No caso, um litro, né? No caso, um 500 ml. Não, mas ele é bem considerado bem melhor do que o refrigerante. Olha só, gente. Olha só. Não, para mim, não é uma diabética. Não, não é uma. Não, de forma alguma. No caso, o açúcar processado, que é o grande vilão nessa história. É, o açúcar dos alimentos, o teor de açúcar dos alimentos, ele é saudável, desde que seja consumido com equilíbrio. Então, se eu, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, a maior parte de grupo alimentar que eu como tem um teor de açúcar, aí já estou prejudicando o equilíbrio do meu dia. Mas, com certeza, se eu optar por um refrigerante ou um caldo de cana, um caldo de cana é bem melhor. Maravilha. E continuando. Continuando. Outros grupos além da sua lista. A gente também tem que se preocupar com os embutidos de todos os naipes. Então, assim, ah, eu como um peito de peru porque é mais magro. Não estou comendo um salame, uma copa, uma mortandela. Certo. Para ser industrializado e condimentado como são esses alimentos processados, eles passam pelo mesmo processo de embutir. Não importa se ele é magro ou se ele é gordo. Certo. E eu estou dizendo da química do processo de embutir. Ok? Então, presunto, queijo, mortadela, copa, salame, peito de peru, presunto. Peito de frango. Se for defumado, enfim, ou condimentado. A gente também tem que se preocupar com os fast foods. Qualquer um deles. Lanche, pizza, nessa fase de desidratação. Porque o teor de sódio é muito maior. E aí, retém mais líquido no nosso corpo. Se eu fizer um hambúrguer em casa, não tem problema. Legal. Legal. Daí não tem problema, né? Se você temperar ele bonitinho, né? Sem aginomor. Exato. Sem o glutamato, sem química, enfim. A gente usa bastante clara de ovo para fazer o hambúrguer, para dar liga. Fica bem legal. E a gente aumenta o teu proteico ainda daquele hambúrguer. Ou misturar carnes também, né? Uma carne magra com uma carne um pouquinho mais gorda. E o mais gorda vai dar aquela liguinha que a gente precisa também, né? Ó, tá experiente. Tá experiente. Só pegando uma carona nesse assunto, para quem está acompanhando essa entrevista, ficou interessado, fazer um hambúrguer caseiro, é viável? É acessível? Com certeza, tranquilamente. Eu ensino bastante os pacientes a fazerem. Então, compra lá, ou patinho moído, ou colchão duro moído, ou colchão mole moído, alguma carne magra. A gente faz uma proporção de um quilo de carne, para sal, temperos normais, tá? Cheiro verde, ou um orégano, temperos desidratados, não tem problema. Eu nunca peço para os pacientes colocarem nem alho, nem cebola nessa carne. Porque quando a gente faz o congelamento, os pedacinhos de cebola, eles ficam nas extremidades. E aí, quando a gente vai grelhar esse hambúrguer, a primeira coisa que queima é a cebola, e amarga, e dá um sabor diferente para aquele hambúrguer. Agora, se você quer bater no listificador, cebola, alho, salsinha, um tempero líquido, e temperar essa carne com um tempero líquido, legal. Beleza, né? Ou o alho desidratado, é uma opção. Também. Aí, a gente coloca um quilo de carne, os temperos, e coloca uma clara de ovo. Uma clara para um quilo. Uma clara para um quilo. E eu, na verdade, dou a liga com farinha de aveia. Ótimo. Bem pouquinho ali, até dar a consistência. E aí, eu faço os hambúrgueres individuais de 60, 70 gramas cada um. Porque eu prefiro comer dois de 70 do que um de 100. Quando eu faço um hambúrguer de 70, cru, ele se... 30% eu perco na hora de grelhar. Sim, ele fica menor. Então, ele sai por 50. Beleza. Aí, eu como dois hambúrgueres, dá 100 gramas de carne. Isto. O meu visual, ele entende que eu comi mais, porque tem dois. Tá, legal. Mesmo que o meu cérebro... Como burlar o cérebro de um gordinho, né? Exatamente. Mas isso é muito real, entendeu? Porque nós temos uma ilusão de ótico. O nosso cérebro entende isso. Por mais que a gente raciocine. Verdade. Então, sempre tente ou fracionar, ou fazer, distribuir em peso, mais volume. Para que a gente tenha aí uma saciedade mais rápida.